Você foi enganado pela Inerslot, é difícil de acreditar, mas esse bicho preguiça conseguiu esconder um segredo que passou despercebido por muitos, e nesse vídeo eu vou te contar que segredo é esse. E aí gamers, beleza? Apelão aqui e obrigado a todos os membros por apoiar o canal, isso me incentiva muito e eu agradeço de coração, lembrando que tem novos benefícios. A empresa do Among Us sempre esconde segredos, o único segredo que não consegue esconder é os bugs, essa atualização vai corrigir todos os bugs do Among Us, peraí, não, ai mais bugs, ai, que sempre são muito visíveis para quem joga, o resto meu amigo, a Inerslot consegue manter em off. Bom, mas esse segredo que eu vou contar para você, eu já havia falado em outro vídeo, poucos vão lembrar. E antes de falar, eu quero que vocês comentem a resposta para essa pergunta, quantas cores foram confirmadas até agora? Quem acertar, vou dar coração, você deve ter comentado que foi a cor rosé e grey, certo? Se você comentou isso, está errado. Porque já são 3 cores confirmadas e eu vou provar isso. A primeira cor confirmada eu mostrei nesse vídeo aqui, a Inerslot apenas mostrou essa cor em seu Discord. Na verdade, houve uma votação entre os fãs e essa cor que parece a rosé, só que mais escura foi a vencedora. São muito semelhantes a cor rosé e essa cor. Muitos comentam nos meus vídeos que essa cor se chama coral, que na verdade é uma grande mentira. Errou! No Discord da Inerslot não foi revelado o nome verdadeiro, apenas tinha uma lista com vários possíveis nomes para dar a esta cor. E o nome coral era a primeira, e é por isso que o pessoal fala que se chama coral, que não é verdade. Ah, agora eu entendi! Mas pra mim, essa é a cor rosé, só que foi modificada, eu não tenho certeza. Só que a Inerslot escondeu esse segredo de vocês, porque no Discord ela pediu que nós fãs ajudassem a escolher. Porém, não confirmaram em seu Twitter, nem do Among Us, nem em sua página oficial da preguiça. Ou seja, do que adiantou a nossa opinião se eles não levam em consideração? Ele tem toda a razão. Comentem aí se vocês já sabiam desse segredo. Obrigado por assistir, até a próxima e... E acabou.